E os Estados Unidos nomearam oficialmente o Brasil como um aliado prioritário ex-Trotam. O título é dado a países que não são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte e que passam a ser considerados aliados militares dos Estados Unidos. Sobre esse assunto, vamos conversar com Ricardo Ferraz. Ricardo, bom dia para você. O que isso significa? Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Brasil passa a fazer parte, Renata, do seleto grupo de 17 países que são considerados parceiros estratégicos da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Pelo Twitter, o Ministério da Defesa comemorou a decisão que foi tomada depois da visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington. A OTAN reúne principalmente países da Europa Ocidental e da América do Norte, mas os integrantes podem nomear aliados em outras partes do mundo, inclusive aqui no Atlântico Sul. Foi isso que fez o presidente americano Donald Trump ao nomear o Brasil como aliado preferencial fora da OTAN. No comunicado ao Congresso americano, Trump afirmou que a medida foi tomada em sinal de reconhecimento mútuo dos países em aprofundar a cooperação do setor de defesa com os Estados Unidos. O comunicado já foi encaminhado para o Departamento de Estado pelo presidente americano. Na prática, é um primeiro passo para parcerias estratégicas que podem render cooperação militar no futuro. O Brasil se torna comprador preferencial de equipamentos e tecnologia dos Estados Unidos, pode participar de leilões organizados pelo Pentágono para vender produtos militares brasileiros e ganha prioridade para promover treinamentos com as Forças Armadas norte-americanas. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações.